A gente fala agora sobre o Hospital Auxiliadora, viu gente? Porque o hospital agora está com dois novos aparelhos para o setor de hemodiálise. Os novos equipamentos são destinados para os pacientes que fazem tratamento na UTI. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Após a realização da quarta costelada beneficente no ano passado aqui em Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora conseguiu adquirir dois aparelhos para os pacientes internados na UTI. Hoje eu vou estar conversando com o nefrologista Renato Pontelli. Ele vai estar explicando um pouco mais pra gente como serão utilizados esses aparelhos aqui no hospital. Então, Renato, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é quais equipamentos foram adquiridos? Bom, foram adquiridos dois aparelhos que realizam uma coisa chamada osmose reversa. Esses aparelhos são muito importantes porque na hemodiálise, o paciente, pra gente filtrar o sangue da pessoa, nós precisamos entrar em contato com o sangue da pessoa com uma grande quantidade de água, por volta de 120 a 200 litros por sessão. E só que essa água não pode ser qualquer água, tem que ser uma água ultra pura, que chama. E o que faz esses dois aparelhos? Eles filtram a água pra deixar como se fosse uma água extremamente pura. E a gente consegue realizar o tratamento de hemodiálise nos pacientes críticos, nos pacientes graves na terapia intensiva. O hospital auxiliadora teve aumento dos leitos de UTI. Então, ele é o principal UTI da cidade. E a gente estava com muito déficit, muita dificuldade pra realizar esse tipo de procedimento devido à grande demanda. E agora, com esses dois novos equipamentos, a gente pode realizar mais de uma sessão de uma vez e atender muitos pacientes em estado grave. E tem uma noção, aproximadamente, de quantos pacientes serão beneficiados com esses aparelhos? Então, hoje nós temos 20 leitos, praticamente, de UTI adulto, né? Normalmente, a gente tem por volta de dois a quatro pacientes realizando sessão de hálise todos os dias na terapia intensiva. Então, dá bastante gente no final do mês. E é um procedimento de extrema importância, né? Porque, normalmente, esses pacientes estão muito graves e com risco de morte. Então, esse tipo de procedimento pode salvar a vida de muita gente. E, antes de conseguir esses aparelhos aqui pro hospital, como que era realizar esse procedimento? A gente realizava com um equipamento bem antigo, que tinha bastante dificuldade pra gente realizar esse procedimento. Agora, com dois equipamentos novos, zero, em folha, a gente consegue realizar mais sessões e atender maior quantidade de pacientes com a melhor qualidade. Certinho, Renato. Muito obrigada, então, por estar explicando pra gente como está funcionando esses dois novos equipamentos aqui do Hospital Auxiliadora pra estar beneficiando aí toda a população que precisa desse tipo de atendimento aqui na cidade. Eu volto ao estúdio. Obrigado. Obrigado.